O meu sertão de encantos e esplendores Assim coberto de flores, poste minha inspiração A primavera sertaneja fala mais ao coração Como é bela a natureza, como é lindo o meu sertão Os montes verdejantes são sua bandeira Encoa, fecha, veja o mundo do sertão É a orquestra passarada que voa no espaço Marca com passo monjolo lá no grotão Chegou a primavera toda multicolor Até o velho jazmineiro está todo em flor Saudando alegremente os jovens namorados Os corações apaixonados que buscam o amor Ó meu sertão de encantos e esplendores Assim coberto de flores, poste minha inspiração A primavera sertaneja fala mais ao coração Como é bela a natureza, como é lindo o meu sertão Alvorada vem distante com o seu clarão Canta o galo no correio, chamando a atenção Assim a primavera cobre-se de flores Espalhando bons odores por todo o sertão Se a lua no poente vai adormecer É porque o sol de ouro quer aparecer Colorindo o horizonte de divinas cores Misteriosos esplendores dobro amanhecer Ó meu sertão de encantos e esplendores Assim coberto de flores, poste minha inspiração A primavera sertaneja fala mais ao coração Como é bela a natureza, como é lindo o meu sertão A primavera sertaneja fala mais ao coração A primavera sertaneja fala mais ao coração A primavera sertaneja fala mais ao coração